O STF decidiu que é inconstitucional a cobrança de tarifa sobre o cheque especial não utilizado. O repórter Almir Costa tem mais informações. Olha, e a decisão foi unânime, viu? Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que a cobrança de tarifa por cheque especial não utilizado é ilegal. A cobrança era permitida por uma resolução do Conselho Monetário Nacional que foi considerada inconstitucional. Os ministros concordaram com o entendimento do relator da ação movida pelo partido Podemos, que questionava a legalidade da cobrança. A decisão do colegiado foi a de que a cobrança só poderia ocorrer por uma lei, o que não aconteceu. A resolução foi considerada inconstitucional também porque a cobrança da tarifa era direcionada apenas para pessoas físicas e microempreendedores individuais. A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, informou que as instituições filiadas a ela não fazem esse tipo de cobrança desde abril do ano passado. Mas, independentemente de serem ou não filiados à FEBRABAN, todos os bancos estão proibidos a partir de agora de fazer cobrança de tarifa por cheque especial não utilizado. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Almir Costa, pelas informações.